O cheiro é insuportável, o mato e o lixo tomam conta de quase todo o terreno Mas por aqui pouca gente se arrisca a falar quem é o proprietário Inicialmente até o presidente da associação de moradores disse que não gravaria por medo de represálias Mas depois resolveu falar A gente chama as autoridades para vocês verem e para verem também nada é resolvido E até hoje o lixo só passa quando a gente faz reclamação Ou muitas pessoas fazem uma baixa assinada que a gente entrega lá na prefeitura para vir buscar o lixo Hoje está aí com mais de duas semanas, hoje vieram buscar porque o cheiro está insuportável É gato morto, é cachorro morto, é tudo que não presta aqui Os moradores também se preocupam com a saúde de quem mora no local Principalmente crianças e idosos Já que o terreno não é morado Já encontraram três corpos A gente fala com o dono, nunca ele toma providência Se invadem, ele bota, é o jagunço para vir botar as pessoas para ir embora daqui E diz que vai morar, diz que vai cercar E nessa peleja está com 11 anos e nada é feito Esse terreno aqui é do finado Zé Pipiro Incluído o si que está tomando de conta Aí o filho dele veio aqui dizendo que ia lotear e até agora nunca veio lotear Aí como você está vendo, está cheio de mato, é lixo, joga cachorro morto, é cavalo, tudo enquanto joga O problema deste terreno da Vila Parque Bom Jardim é antigo E segundo os moradores mais próximos do local, a prefeitura já sinalizou a área Proibindo jogar lixo E a coleta é feita Alguns dizem até que regularmente Mas o que falta também é a conscientização de quem mora no bairro E de quem vem de longe e faz do terreno lixão E até agora, infelizmente, a gente está vendo a chamada As pessoas não estão contribuindo nesse fator aí Então a gente pede alguma providência que seja tomada nesse aspecto aí O mal daqui é o povo, que chega e surge Inclusive o carro do lixo, por exemplo, ele passa de 6,5 até 7,6 O machardé é 7,6 Na hora que o carro acaba de passar, vem duas, três pessoas com a sacola e põe no ponto de lixo Então fica difícil, mas existe a coleta do lixo Agora as pessoas aqui não respeitam Esse é o problema, o povo não respeita Joga lixo a qualquer hora, todo dia e a todo momento Esse é o problema daqui